E aí, aqui é o Yerak, mais um vídeo de Dragões de Inquisition. Vou mostrar pra vocês agora como destrancar essas portas que aparecem aqui no mapa, que são impossíveis de abrir. Como essa aqui, por exemplo, essas outras duas aqui em Red Cliff e tal. Então você vai ter que vir aqui e convocar o Conselho de Guerra. Você vai ter que ter acumulado, inclusive, eu recomendo, se você estiver começando o jogo agora e tal, não gaste seus pontos de benefício, porque esse aqui talvez seja o mais importante. Eu ainda não sei, porque eu ainda não abri nenhuma porta. Mas, se você for tentar abrir a porta, parece lá que você precisa do benefício mãos leves, eu acho. Alguma coisa assim, mãos habilidosas aqui, ó. O treinamento, equipamento e experiência de se trabalhar com chaves e os mestres necessários para enfrentar os mecanismos de tranca mais engenhosos e difíceis. Permite que todos os ladrões do grupo abram cadeados magistrais. A requisição é que você gaste 4 pontos nessa categoria que é Segredos, entendeu? Igual selecionei aqui, ó, tem Forças, Segredos, Conexões e Inquisição. Então, eu vou escolher outros 3 aleatórios aqui agora. Ervas Extras, Alcance da Ação de Procura, Mais XP para Estudar Inimigos, Esse aqui é interessante. Ah, já gastei aqui, ó. Então, já deu 4, eu já tinha 2 ali embaixo, 1 ali em cima, com esse aqui, 4. E agora você vem aqui no Mãos Habilidosas. É, eu tinha falado errado, na verdade, você vai precisar de 5 de benefício, né? 4 para esses 4 anteriores aqui, e mais um para habilitar ele agora. Habilitei, pronto. E agora, eu vou fazer um Fast Travel lá, para mostrar para vocês o funcionando esse negócio ou não. Vamos aqui no Terra Gestantes mesmo, que aqui já é bem... Bem simples. Vamos pegar 3 caras qualquer aqui. Só para mostrar para vocês dando certo isso. Porque eu acredito que devem ter itens muito bons, né, cara? Porque para estar trancado assim... Quer dizer que deve ter alguma coisa lá dentro, né? Agora eu vou ficar bem decepcionado também, se eu gastei esses pontos todos só para... Chegar lá e... Ter um item de colecionador ou qualquer coisa assim. Tipo aquelas... Não sei se vocês já viram aí, mas tem uns... Um painel de parede, você tem que pegar pedaços dele... Tem... Tipos de... Garrafa... Que você acha também pelo... Pelo... Mapa... Vamos ver aqui agora... Essa aqui acho que foi a primeira porta que eu achei trancada no jogo... Não, certeza. Não acho. Certeza, essa daqui foi a primeira trancada que eu achei. Aquela casa ali na frente, vamos ver o que que vai ter ali dentro, né? Esse cajado tá muito grande nas minhas costas, né? Ah, tem que ser um ladrão ainda por cima. Nossa, isso vai ferrar com a minha party. E aí, vamos ver o que que vai ter aqui dentro, né? Do lado de cá, nada. Do lado de cá, só aquele baú ali. Se for uma coisa ruim, cara, eu vou ficar bem revoltado. É, nada, nada. Já é um item raro e sem de ouro. Então vai indo, essa habilidade acaba sendo bem lucrativa, né? Vocês podem ver que o cadeadinho vai ter sumido aqui do mapa agora. Porque você já entrou e pegou tudo que você queria. Mas, então era só isso nesse vídeo. Falou, até o próximo.